O deputado Tadeu Leite já deu início à reunião ordinária. Vamos acompanhar. O deputado doutor Paulo. O deputado doutor Paulo. Ata da 41ª reunião ordinária da 2ª sessão legislativa ordinária da 20ª legislatura, em 22 de outubro de 2024. Presidência, deputado Tadeuzinho. As 14 horas... Presidência, deputado Arte Bechir. As 14 horas e 13 minutos, havendo o número regimental, o presidente declara aberta a reunião. O deputado Rafael Martins, segundo secretário ad hoc, procede à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições. O deputado Betão, primeiro secretário ad hoc, lê a correspondência constante das mensagens número 147 e 153 de 2024, encaminhando os projetos de lei número 2.781 e 2.934 de 2024, respectivamente, do governador do Estado. E de ofício e de ofícios. Isto posto, a presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente, quando lhes são encaminhados os projetos de lei número 2.937 a 2.939, 2.942, 2.943, 2.946, 2.952 e 2.953 de 2024. Os requerimentos número 8.578 a 8.601, 8.603, 8.605 a 8.607, 8.609, 8.610, 8.612 a 8.644 e 8.646 a 8.652 de 2024. E comunicações das comissões de transporte da pessoa com deficiência de acropecuária e do deputado Ulisses Gomes. Proferem discursos os deputados Caporezo e Leleco Pimentel e a deputada Amanda Teixeira Dias. Não havendo outros oradores inscritos, passa-se a segunda parte da reunião. Em sua primeira fase, momento em que o presidente informa ao plenário que os projetos de lei número 2.095 e 2.906 de 2024 foram publicados no Diário do Legislativo no dia 17 de 10 de 2024 e que o prazo de 20 dias para apresentação de emendas aos projetos na Comissão de Fiscalização Financeira teve início no dia 18 de outubro e será encerrado no dia 6 de novembro. Informa ao plenário que foram aprovados, nos termos do parágrafo único do artigo 103 do Regimento Interno, os requerimentos número 8.444, 8.580 a 8.582, 8.586 a 8.593, 8.595 a 8.600, 8.605 a 8.607, 8.619, 8.623 a 8.627, 8.628 a 8.643 e 8.646 a 8.649 de 2024. da Ciência das Comunicações, hoje apresentadas pelas Comissões de Transporte da Pessoa com Deficiência e de Acropecuária e pelo deputado Ulisses Gomes, indicando o deputado doutor Elita Arquinio como membro afetivo das Comissões de Educação e Cultura, nas vagas da deputada Macaé Evaristo e defere cada um, por sua vez, os requerimentos nº 8.603 e 8.139 de 2024. Isto posto, a Presidência verifica de plano a inexistência de quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião, convocando as deputadas e os deputados para a ordinária de amanhã, dia 23, às 14 horas, com a ordem do dia a ser publicada. Levanta-se a reunião. Muito obrigado, deputado doutor Paulo. Em discussão à ata, não havendo a quem sobre ela se manifeste, doa por aprovada. Não havendo correspondência a ser lida, a Presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos votadores inscritos para o grande expediente, como temos votação nesta tarde de hoje e acordo de líderes. Não havendo oradores inscritos, a Presidência passa a primeira fase da ordem do dia, compreendendo os atos da Presidência, as comunicações e a apreciação de pareceres, requerimentos e indicações que estão abertas às inscrições para o grande expediente da próxima reunião. As comissões permanentes comunicam a apreciação conclusiva de matéria nas seguintes reuniões. Comissão de Administração Pública, reunião ordinária de 15 de 10 de 24. Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência e Disposse, reunião ordinária de 22 de 10 de 24. E Comissão de Segurança Pública, reunião extraordinária de 22 de 10 de 24, Ciente Publicis. Requerimento 8.655 da deputada Delegada Sheila, solicitando a retirada de tramitação do Proídio de Lei nº 2.635 de 2024, que se encontra aguardando parecer em comissão. A Presidência defere o requerimento de conformidade com o inciso 8º do artigo 232 do nosso regimento interno. Esgotada a matéria destinada à primeira fase, a Presidência passa a segunda fase da ordem do dia, com a discussão e votação de matéria constante na pauta. A Presidência suspende os trabalhos por dois minutos para entendimento. Estão retomados aqui no plenário, nós vamos acompanhar. Estão citando, nos termos de notar, mas a manutenção da ordem da pauta do plenário do dia 23 de 10 de 2024. Em votação e requerimento, os deputados e deputadas que o aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado, portanto, vamos dar início à discussão, na verdade, prosseguimento da discussão em turno único. Do veto número 1424, veto parcial à proposição de Lei nº 25.820, que dispõe sobre a revisão geral de subsídios e do vencimento básico dos servidores públicos, civis e militares, da administração direta, autáquica e fundacional do Poder Executivo. Estamos continuando a discussão e, portanto, convido a deputada Beatriz Serqueira para dar continuidade à discussão deste veto, pois ela ainda dispõe de 46 minutos, portanto, deputada Beatriz, tenha a palavra. Eu tenho 45 minutos? 46. Presidente, boa tarde. Boa tarde aos colegas, deputados e deputadas. Desejar boa tarde à imprensa, que acompanha os trabalhos, à população. Estou vendo uma turma da educação ali, de Sete Lagoas, Belo Horizonte, Esmeraldas. Então, deixar o meu abraço para vocês também. Bem, gente, o objetivo da minha inscrição, todos nós sabemos, mas eu quero explicitar para a população que nos acompanha. A gente faz a inscrição aí para a discussão, enquanto a gente tenta chegar aqui em consensos em relação a essa importante matéria. Eu vou fazendo as discussões pelo tempo que for necessário, tendo como limite ali o tempo de discussão. Mas, assim que se conseguir chegar aí a um consenso, o ideal é que nós possamos votar essa matéria. Eu iniciei a discussão na última reunião, em que esse veto estava pautado, compartilhando com os colegas e com as colegas deputados e deputadas como que nós chegamos até aqui. Então, me permitam resgatar essa memória, porque vários colegas, porventura, não tenham acompanhado essa discussão, terão hoje condições, então, de ter todo o contexto. O governo do Estado enviou o projeto de lei sobre o reajuste aqui para a Assembleia, reajuste do servidor. Esse projeto já foi votado, fizemos todas as discussões necessárias, mas no artigo 6º deste projeto, ele falava especificamente sobre a educação. E aí, no dia que o projeto foi protocolado, o secretário de Estado da Educação publicou nas redes sociais da Secretaria de Educação um vídeo comemorando o protocolo deste projeto de lei. Eu vou fazer a leitura. O vídeo está postado lá nas redes da Secretaria de Estado da Educação, no dia 30 de abril. O secretário diz o seguinte no vídeo. Servidores da Educação do Estado de Minas Gerais, um bom dia. Estou passando aqui para informar que, na próxima quinta-feira, 2 de maio, faremos o protocolo de um projeto de lei na Assembleia Legislativa que garantirá a todos os servidores da educação o tratamento de maneira igualitária quanto às recomposições do piso do magistério. Também passo aqui, continuo o secretário no vídeo, para tranquilizar e dizer que todos os servidores da educação serão contemplados e que todos os benefícios que recebemos até hoje estão garantidos e ninguém terá que devolver nada. Ele continua, mas eu quero repetir uma parte que nos importa nessa discussão de hoje. Segundo o secretário, o projeto de lei que seria enviado à Assembleia Legislativa no dia 2 de maio garantirá a todos os servidores da educação o tratamento de maneira igualitária quanto às recomposições do piso do magistério. Por essa fala do secretário do Estado da Educação, essa votação não teria que acontecer. O veto 14 é o veto do governador a esse tratamento igualitário que o secretário anunciou nas redes sociais da Secretaria de Estado da Educação. Então, aos colegas que, porventura, sigam a orientação do governo, eu pediria para seguir a orientação do secretário do Estado da Educação para garantir a recomposição de maneira igualitária. Mas, continuando, a última discussão que aconteceu foi na Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária desse projeto de lei. Lá, eu alertei os deputados que compunham aquela comissão naquele momento de que o texto, como o governo havia encaminhado, ele autorizaria o governo, esse ano, ano que vem, não sei, daqui a cinco anos, não sei quando, mas autorizaria o governo a praticar reajustes diferenciados entre as oito carreiras da educação. E que, se o intuito do governo era manter esse tratamento igualitário, tinha que haver uma correção na redação. A Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária foi suspensa, o governo foi consultado, nosso líder, não é o meu líder, mas o líder de governo aqui na Assembleia, deputado João Magalhões, estava nessa reunião. A reunião foi suspensa, consultaram o governo, a redação corrigindo, o que eu acabei de dizer que, se nós pegarmos, levarmos em consideração a fala do secretário de educação, então foi um erro do governo, então foi redigido ali na hora a correção, e tanto era uma correção que ela não foi apresentada como uma emenda da minha autoria, uma emenda do Bloco Democracia e Luta, foi feita no parecer do relator. Votado por unanimidade lá, veio para o plenário, votado por unanimidade aqui, ninguém destacou nada, ninguém questionou nada, ninguém disse que não podia ser assim, ao contrário, nós estávamos fazendo uma correção. Correção feita dentro do que o secretário havia anunciado, qual foi a nossa surpresa? Quando o governador vetou. Primeiro, nós ficamos um pouco confusos de que os diálogos nas comissões são jogados no lixo, e isso serve de alerta para todos nós, porque todos nós levamos demandas ao governo, o governo concorda, se sensibiliza, pactua e pode mudar de ideia depois, e aí nós enfrentamos a situação que nós estamos enfrentando. Eu lamento, porque o governo, nessa legislatura, tem imposto aos deputados votações que são constrangedoras. Quem quer votar contra a educação no plenário de uma Assembleia Legislativa? Quem quer manter o veto do governador, ou quer sair do plenário na hora da votação, para diminuir quórum, ou não registrar presença, para também não ter o registro do seu posicionamento? Quem quer participar da manutenção do veto do governador, que não está dando reajuste, não está impactando em novas despesas, não está criando regra, não pegou o governo de surpresa, aquela coisa que a gente pode ter feito, escondido, sem contar para ninguém? Não foi nada disso. O governo foi consultado, o governo concordou com a redação, que foi feita pela consultoria da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, o texto veio para o plenário, quando vem para o plenário o governo ainda assim tem a possibilidade de dizer, olha, pensamos melhor, analisamos melhor, não, não pode ser assim, nada disso foi feito, aprovado aqui em dois turnos, aprovado na comissão de redação final, encaminhado ao governo do Estado. Então, como é que a gente vai virar, gente, nessa reta final dos nossos mandatos? Nós estamos virando aí, indo para o último bienio, votando contra a educação, porque o governo não quer mais manter aquilo que ele havia concordado, que ele havia visto que, sim, era necessário fazer a correção, aí fica com a gente, aí fica com a gente o voto, o carimbo do voto como cada um de nós nos comportamos. Isso é péssimo, porque o governo se exime do diálogo, ele se exime da responsabilidade do diálogo feito nas comissões e joga para a gente fazer votações como essa que nós faremos, ou não participar de votações, porque a ausência nessa votação aqui hoje, ela ajuda o governo, porque nós precisamos ter 39 votos, aproveito para explicar a dinâmica sobre o veto, nós precisamos ter 39 deputadas e deputados votando contra o veto do governador. Se nós tivermos 38, 37, mesmo que tenhamos sido maioria, não derruba o veto do governador. Então, nós precisamos, além dos votantes, 39 votos de deputadas e de deputados pela derrubada do veto, discordando do governador. Então, esse é o momento, o ponto em que nós nos encontramos. Eu gostaria muito que isso não fosse necessário. No início da minha discussão, eu havia compartilhado com vocês que isso não é uma marcação de posição, porque quando a gente quer marcar a posição, a gente apresenta a emenda, a gente disputa, a gente destaca a emenda, faz o nosso trabalho enquanto oposição, ou quando a gente quer marcar a posição do que nós acreditamos e do que nós a defendemos, mas essa votação não se trata disso, se trata de uma questão importante, que o governo anunciou, participou das negociações na Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária e depois desistiu. E a desistência dele implicou em trazer de volta essa discussão aqui para o plenário da Assembleia Legislativa, fazendo com que os deputados e deputadas, nós tenhamos que tratar de um assunto que imaginávamos ter sido vencido já no processo. E fica, assim, um final de ano particularmente difícil para a gente, porque nós sabemos que depois do segundo torno das eleições, o governo vai querer avançar com o projeto de segundo turno, onde tem Belo Horizonte e Uberaba, no caso aqui de Minas, o governo vai tentar avançar com a votação do projeto de lei do Ipseng, o projeto de lei do Ipseng já tramitou em todas as comissões, ele está pronto para a votação em plenário, e nós sabemos que o governo vai pesar a mão para tentar votar esse projeto depois do segundo turno das eleições. Nós sabemos também que o GEOSP, que é aquele projeto que abre a porteira para a privatização da saúde, é outra pauta prioritária do governo, e, portanto, passado o segundo turno das eleições, nós sabemos que o governo também vai tentar avançar com esse projeto. Acho que tem uma ilusão dita aos trabalhadores da segurança pública, uma falsa garantia que o Ipseng não será votado. Eu estou alertando, eu estou alertando de que essa garantia não existe, porque um governo que leva a Ipseng, leva os vetos, leva a privatização da saúde, leva tudo, vai preservar a IPSM, estou igual ao argumento. Então, nós corremos o risco também do Instituto de Previdência, dos servidores militares do Estado, e chegou um monte de coisa aqui na casa. Desculpe a expressão, um monte de coisa, ela é bem mineira mesmo, mas tem várias mensagens do governador para serem lidas aqui na mesa. Vamos ver que... Acho que só pode fazer isso depois... Acho não, só pode acontecer isso depois que a pauta for destravada, porque ela está travada com os vetos. Então, vai saber ainda o que nós enfrentaremos nessa reta final. E memória de servidor público, ela é uma memória que persiste, principalmente quando o servidor público perde direito, principalmente quando o servidor público não avança naquilo que foi prometido, ou quando vê, numa votação no poder legislativo, que, no mínimo, as suas condições mínimas de carreira, de existência, estão sendo protegidas. Foi outro dia que, em votação aqui, outro dia, mas na legislatura anterior, que nós votamos uma reforma da Previdência e que teve impactos na vida desses profissionais. E agora, daqui a pouco, nós vamos votar as questões relacionadas ao IPCENG. Então, essa é a síntese desse veto, que é o veto de número 14, que está na pauta de votação para depois as inscrições, para que nós tenhamos condições de realizar a votação. Eu vi que teve uma tentativa do governo de inverter a pauta, de deixar esse veto para o final e votar os outros vetos, mas, na ordem da pauta, este é o próximo veto. E é importante que nós tentemos achar algum nível de consenso para garantir, no mínimo, de que aquilo que o governo concorda, de que aquilo que o governo pactua no decorrer dos diálogos nas comissões, ele mantenha isso quando chega na mesa dele para ser sancionado. E, portanto, nem faz sentido nós estarmos com esse veto na pauta nesse momento. Então, eu acho, gente, que eu consegui ser bastante didática na explicação do porquê estamos aqui e as razões inaceitáveis de termos que enfrentar um veto que não dá reajuste, que não cria despesa, que não traz nenhum problema, mas trata de cumprir aquilo que o secretário de Estado da Educação anunciou nas suas redes. E eu quero, ao terminar essa minha primeira parte da fala, lamentar por não termos um secretário de Estado que defenda os interesses da educação. Porque como que um secretário vai nas redes oficiais da secretaria, anuncia tratamento igualitário. A segunda parte do texto dele é uma parte de ataques. Eu vou ler a segunda parte. A segunda parte da fala dele diz assim, infelizmente, discursos vazios e muitas fake news têm sido difundidas, mas nossa responsabilidade e compromisso com toda a educação de Minas não permite bravatas, mentiras e manipulações. Nós continuaremos trabalhando com firmeza, transparência, responsabilidade e compromisso com você. Reafirmo que, dentro do que é possível, eu e o governador Romeu Zema continuaremos trabalhando e melhorando a educação de Minas. E ainda termina, um abraço para todos vocês. Eu queria encontrar esse secretário de Educação, ou melhor, eu queria que esse secretário de Educação tivesse dialogado com o governador quando dá a sanção ou veto das proposições, porque o que o secretário afirma é diferente do que está sendo praticado pelo governo que ele representa. E eu lamento muito, porque é uma secretaria que não defende os interesses da educação pública, está abrindo um grande esquema de privatização das escolas, tramita aqui na Assembleia e um projeto de lei que foi pautado hoje de manhã na Comissão de Educação 406, de extinção de quase 7 mil cargos, ou mais de 7 mil cargos da educação básica, extinção de cargos defendida pela Secretaria de Estado da Educação. Eu lamento muito, porque parte dos problemas que nós enfrentamos é por não termos uma Secretaria de Estado que defenda os interesses dos profissionais da educação e das suas comunidades. Não, eu não acabei. Alguém chegou em algum consenso? É para eu continuar a obstruir? É só porque eu vou mudar de assunto. Nenhum sinal de fumaça de acordos, então, a minha tarefa é continuar. Eu vou aproveitar esse momento. Vocês sabem que eu tenho assunto até amanhã de manhã, gente. Assunto não nos falta. Então, vamos continuar, que eu quero aproveitar esse momento, quero aproveitar a audiência sempre fantástica da TV Assembleia, aproveitar que eu estou hoje num plenário de vermelho. Vermelho é sempre maravilhoso, tanto é que o tapete do nosso plenário é vermelho. Então, eu quero aproveitar esse momento, enquanto chegam a um consenso ou não, compartilhar com vocês o que foi o nosso debate da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia da manhã dessa quarta-feira. Estávamos compondo o plenário, deputado professor, compondo o quórum de votação, deputado professor Cleiton, deputada Lohana, deputado sargento Rodrigues e eu, deputada Beatriz Serqueira. E na pauta, o projeto de lei 406, que é aquele projeto de lei que para criar cargos para ampliação do Colégio Tiradentes, fazia a extinção de quase 7 mil cargos da educação básica. Quem acompanhou o final de 2023 aqui vai se lembrar que eu obstruí esse projeto em todas as comissões em que ele foi pautado. Fiz várias discussões na Comissão de Constituição e Justiça. Depois, na Comissão de Administração Pública, que foi onde esse projeto terminou, 2023. E depois, lamentavelmente, o projeto saiu da Comissão de Administração Pública. Acho isso ruim. Quando ele é retirado de uma comissão de mérito, foi retirado porque teve um pedido de perda de prazo na comissão e foi para a Comissão de Educação. Quando chegou na Comissão de Educação esse ano, eu apresentei requerimento de diligências, ou seja, de pedido de informações à GE, Advocacia Geral do Estado, à Polícia Militar, à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão e à Secretaria de Estado da Educação. Para cada um desses órgãos ou secretarias, informações pertinentes a essas áreas. O governo demorou muito para responder. Eu vou arriscar dizer que o governo nem queria responder aos nossos questionamentos, porque nós queríamos entender de onde eram esses cargos da educação básica que o governo estava fazendo à extinção. Nosso problema não era com o Colégio Tiradentes e a sua necessidade de expansão. O problema era com a extinção de cargos da educação básica que nós, desde o ano passado, questionávamos. Onde estavam esses cargos? Quem estava ocupando esses cargos? Como era possível à Assembleia Legislativa chancelar fechamento de postos de trabalho, demissão de quase 7 mil profissionais da educação? Um outro problema que tinha no projeto de lei era a extinção do nível de doutorado da carreira do professor de educação básica. Nós brigamos tanto, discutimos tanto que isso o governo corrigiu. E aí, a tramitação, se eu não me engano, a que saiu da própria Comissão de Constituição e Justiça, já saiu com isso resolvido. Nós apresentamos o pedido de informações, o governo demorou muito para responder. Quando ele respondeu, então, nós iniciamos tratativas para avançar em relação ao conteúdo do parecer do projeto que estava lá na Comissão de Educação. Eu fui a relatora do projeto e acho que eu decepcionei muita gente. Não sei se muita, não é? Algumas. Porque esperavam de mim uma postura radical de apresentar uma... Algumas. Nem todos ficaram decepcionados, não é, Lohana? Obrigada. Mas esperavam de mim uma postura que eles chamariam de radical, de simplesmente rejeitar o projeto, porque achavam que o tempo que eu estava demorando era um tempo só de obstrução. E eu dizendo, não, gente, a gente quer se debruçar, quer debater conteúdo do projeto de lei 406. Mas não acreditaram muito na minha boa vontade, na minha boa fé, não. Mas, ainda assim, eu quero agradecer aos que acreditaram. É muito constrangedor quando um projeto de lei sai da comissão de mérito sem que a comissão de mérito tenha se posicionado. Acho que isso não faz bem ao conteúdo, ao debate, ao contraditório das proposições aqui no processo legislativo. Por isso, inclusive, eu sou muito resistente em pedir perda de prazo de projetos de minha autoria que estão em comissões. É muito raro eu fazer isso porque eu tento, mesmo que as minhas necessidades sejam, e as necessidades minhas não, daqueles que eu represento sejam muito urgentes, eu procuro sempre respeitar as comissões e batalhar pelo melhor consenso na tramitação dos projetos. Acho que um dos poucos lugares que eu pedi perda de prazo foi na comissão de fiscalização financeira e orçamentária da legislatura passada, porque eu tenho um projeto de lei aqui, este sim, para combater privilégios, fazendo com que as locadoras de carro paguem o mesmo IPVA que todos nós que temos carros pagamos. Mas o governo opera contra esse projeto desde a legislatura passada. Então, acho que lá foi o único lugar que eu pedi na legislatura passada e que eu devo ter pedido perda de prazo, se eu estou aí bem afiada de memória. Bem, mas vamos voltar aqui ao 406 e à Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, que eu quero apresentar. Eu vou aproveitar o tempo que eu tenho, que eu tenho que ficar aqui falando mesmo, então eu apresento pelo menos algum conteúdo que possa ser útil às pessoas que estão escutando em uma outra oportunidade. Como este é um projeto que vai ser votado, o PL 406, é um projeto que está na Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária e depois é um projeto que vai para votação em plenário, então, a gente aproveita o tempo da gente e já conhece o conteúdo de um projeto que daqui a pouco vai chegar para a gente votar. Bem, eu dizia que o meu principal problema com esse projeto era a extinção de cargos que, na minha avaliação, poderiam estar ocupados. Quando a Secretaria de Estado da Educação respondeu à diligência da Comissão de Educação, a Secretaria disse, não, esses 7 mil cargos não estão ocupados, não precisamos deles, nunca, não sei se falaram nunca foram ocupados, mas não são cargos necessários, então pode extinguir, mesmo com o concurso público em vigor, mesmo tendo que cumprir a decisão do STF sobre a realização de concurso público, nós não precisaremos deles. E eu fiquei com um ponto de interrogação, não é possível, 7 mil cargos dando sopa vagos ao infinito sem ninguém precisar, logo na educação? E aí eu bati na porta lá do TCE, vamos verificar isso melhor. O Tribunal de Contas do Estado, ele recebe com regularidade informações da folha de pagamento das secretarias do governo do Estado. E aí, quando nós analisamos as informações que estão lá no Tribunal de Contas do Estado, com as informações do projeto, qual foi a surpresa? Ou nem tanta surpresa. Quando nós vimos que os 7 mil cargos que o governo queria extinguir, eles estão ocupados. Ou na nomenclatura correta do Tribunal de Contas do Estado, eles estão ativos. Tem alguém ocupando cada um desses 7 mil cargos. Alguém da educação ocupando cada um desses 7 mil cargos, seja de professor da educação básica, seja de especialista da educação básica, seja de auxiliar de serviços da educação básica, que são os cargos que estão sendo propostos à sua extinção no projeto de lei 406. Então, nós voltamos àquilo que eu já denunciava. Esses cargos, eles pertencem a alguém, eles estão hoje ocupados por alguém, remunera alguém e a sua extinção fará com que haja aí um processo de demissão. 7 mil demissões, gente, ou 7 mil fechamentos de postos de trabalho, isso é demissão em massa, isso é proibido. Bom, então, como nós identificamos isso? A próxima parte foi o que fazer para que nós não passássemos de novo pelo constrangimento de hoje de ficar votando contra a educação, o que a gente pode fazer para não trazer isso de novo para um plenário da Assembleia? tentando colocar, foi o que o governo fez desde o início, educação básica versus colégio de tiradentes, que nenhum dos dois querem isso, a educação básica não quer isso e o colégio de tiradentes também não quer isso. Então, nós nos dedicamos um pouco mais na mesma metodologia que nós utilizamos para identificar a situação desses cargos que a Secretaria de Educação diz que não são ocupados, não precisamos deles, etc., e que estão ocupados, estão ativos. nós usamos a mesma metodologia e fomos comparando cargos que estão em diversas carreiras do Estado com os dados no Tribunal de Contas que estão ativos e achamos muitos cargos que são vagos, eles existem na carreira, mas não estão ativos, ninguém está ocupando esse cargo. A extinção desses cargos não vai gerar uma demissão de ninguém, porque esses cargos não estão ativos, não estão sendo ocupados, não tem, na maioria deles ou na sua totalidade, concurso público em vigor e, portanto, podem ser utilizados. E aí, a minha síntese é foi mais fácil pegar da educação básica e a gente precisa aprender a preservar mais a educação básica nas votações de plenário, porque o governo foi naquilo que me pareceu mais fácil, acabar com quase dois mil cargos de auxiliar de serviço de educação básica, são aquelas senhoras que cuidam da limpeza, da alimentação escolar, que nos recebe na escola, que cuida com carinho e gentileza das nossas crianças e adolescentes nas escolas estaduais, mas recebem um salário mínimo, mais fácil acabar e dar o desemprego para essas pessoas, mais fácil dar o desemprego para quase cinco mil professores da educação básica que, espalhados pelo Estado, município é um desempregado, outro município 10 desempregados, não tem grande impacto. O que eu percebi é que era mais fácil tirar tudo da educação básica, porque o governo está acostumado a fazer isso. E aí, o que nós fizemos foi outra dinâmica, que foi, olha, tem esses, esses, esses cargos que são vagos, não estão ativos e, portanto, posso falar? E, portanto, podem ser extintos. E quem quiser saber a continuidade do conteúdo do PL 406, eu continuo, se for necessário, fazer mais alguma outra obstrução. Mas o que eu quero dizer, sobre todo esse processo do PL 406, que foi o nosso esforço de mostrar, é possível, se tiver, boa vontade política e, no caso, técnica, porque nos deu muito trabalho para achar toda, uma saída, para atender os interesses do Colégio Tiradentes sem massacrar os profissionais da educação da rede estadual. Foi possível e eu agradeço o tempo que eu tive como relatora para que nós pudéssemos fazer essa construção. Quero também, ao finalizar, informar que esse processo todo, ele foi construído, porque nós fizemos reuniões com a associação que representa os profissionais da educação do Colégio Tiradentes, nós fizemos reunião com a direção do Colégio Tiradentes, eu compartilhei versão prévia do nosso parecer, de modo que nós pudéssemos fazer o processo dialogado e uma construção que pudesse ser defendida, inclusive, neste plenário, como eu estou fazendo, e também nos debates de comissões. Então, são essas as minhas considerações, presidente. Eu finalizo por aqui para que nós possamos dar sequência à votação do veto 14. Quero lembrar que o parecer apresentado em plenário pelo professor Clayton é pela rejeição do veto do governador, pela sua derrubada, e é isso que nós faremos em votação pela derrubada do veto e a garantia daquilo que o secretário de Estado prometeu, não cumpriu, não defendeu junto ao seu governador, mas nós estamos fazendo aqui a defesa dessa regulamentação básica necessária que eu nem precisava estar aqui fazendo isso e nós nem precisávamos passar por essa situação de ter que discutir um veto sobre o mínimo, sobre o básico, sobre não deixar o Estado ter o direito de praticar reajustes diferenciados dentro das carreiras da educação. Como é que a gente vai explicar que a professora teve um reajuste e a ASB e a auxiliar de serviços da educação básica não teve? Porque o governo vai dizer que foi a Assembleia, porque é votado pela Assembleia. A lei é aqui, aqui é o lugar da lei. Então, para que a gente não tenha que fazer esse tipo de explicação, que a gente possa garantir tratamento igualitário, que foi o que o secretário de educação anunciou nas redes institucionais da Secretaria de Estado da Educação. Então, para garantir esse tratamento igualitário, anunciado pelo próprio governo e depois vetado por ele mesmo, eu peço aos colegas que possam fazer um grande esforço no voto para que nós possamos derrubar o veto do governador. Acho que é uma mensagem importante no mês em que nós celebramos o dia 15 de outubro, que é o dia do educador e o dia da educadora. Acho que a gente pode dar essa demonstração de que a gente se importa com os profissionais da educação da rede estadual, garantindo-lhes tratamento igualitário quando o governo enviar o projeto de lei sobre o reajuste. Quem envia ao governo, esse texto que a gente quer que seja mantido na lei, portanto, o veto derrubado, ele não traz nenhum vínculo, não faz nenhuma indexação de percentuais de absolutamente nada. Sempre os reajustes dependem de projeto de lei específico. O que nós vamos dizer é que toda vez que o governo enviar um projeto de lei sobre reajuste da educação, ele não pode deixar ninguém para trás, ele não pode fazer o reajuste da especialista da educação básica e deixar de fazer da auxiliar de serviços da educação básica. É isso que nós vamos votar agora, de forma muito tranquila e muito confiante de que nós vamos devolver às profissionais da educação a derrubada do veto 14 do governador do Estado. São as minhas considerações, presidente. Derrubo o veto! Mandaram o caralho, o que é, gente? Ninguém conversa comigo, ninguém olha para mim, cadê meu vídeo? É, a gente vai falar assim, se o nosso espaço foi branco, foi frio, vai falar, já é que eu não sei lá. Não sei lá, 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 eu, eu... Eu já acabei o livro. Obrigado, deputada Beatriz, para discutir, deputado Leleco Pimentel. Deputado Leleco, tem a palavra. Presidente, presidente, deputados e deputadas, eu tenho certeza que, ao declinar da fala, eu contribuirei para que a gente possa avançar e derrubar esses vetos. Essa é a minha fala de hoje. Muito obrigado. deputado. Oi, 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 portanto, 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 eu peço, deputado Antônio Carlos Arantes, primeiro-secretário, que façam a rápida chamada dos deputados para iniciarmos a votação. Tadeu Eite, presente, Veninha, deputada Veninha. Deputado Duarte Bechir. Betinho Pinto Coelho, presente. Antônio Carlos Arantes, presente. A Bencarna Silveira. João Vitor Xavier. Adriano Alvarenga, presente. Amanda Teixeira, presente. Ana Paula Siqueira, presente. Andréa de Jesus. Arvin Santiago. Arvin Santiago. Arnaldo Silva. Beatriz Serqueira, presente. Bela Gonçalves. Betão, presente. Binda Ambulância. Busco, presente. Bruno Engler, presente. Caporizzo. Caporizzo. Carmos Henrique. Cássio Soares, presente. Sebinho Citrocel. Charves Santo, presente. Chiara Biondini, presente. Chiara Biondini, presente. Coronel Henrique. Agora são 3 horas e 11 minutos. Você está acompanhando direto do plenário da Assembleia Legislativa em Belo Horizonte. A reunião ordinária desta quarta-feira, dia 23 de outubro. Os deputados têm cinco vetos do governador Zema. Há proposições de lei aprovadas pela Assembleia para apreciar nesta reunião. Neste momento está sendo feita a contagem do número de deputados presentes aqui em plenário pelo primeiro secretário da mesa da Assembleia, o deputado Antônio Carlos Arantes. Essa contagem foi solicitada pelo presidente da Assembleia, o deputado Tadeu Leite, que conduz os trabalhos aqui no plenário. Heitor, o próximo veto a ser apreciado é o veto número 14. Que é o veto parcial do governador à proposição de lei, que é de autoria dele, mas que foi modificada aqui na Assembleia, a proposição de lei que fez a recomposição salarial dos servidores do Executivo, não é isso? Exatamente, Fernanda. Para quem chegou agora, a gente explicar esse ponto, do que está sendo vetado, esse veto recai sobre a proposição de lei 2309, de 2024, que foi a proposição que revisou os salários dos servidores do Executivo. O que não foi vetado dessa proposição já virou lei, inclusive, os servidores já estão recebendo o reajuste, a recomposição de 4,62%, negociado, inclusive, dentro aqui da Assembleia, porque o índice original era de 3,62%, houve uma construção política, o conjunto dos deputados conseguiu chegar, pelo menos, ao índice das perdas inflacionárias do ano passado. Mas tem um ponto desse projeto, Fernanda, que a gente explicou aqui mais cedo, retomando então, estabelece o seguinte, que o vencimento das carreiras, das oito carreiras da educação básica, do Poder Executivo, será reajustado no mesmo percentual das atualizações do piso salarial profissional nacional do Magistério Público da Educação Básica, uma lei federal que prevê essa questão do piso da educação. Então, o que os deputados incluíram nessa lei da revisão do salário do Executivo? Essa garantia de que, quando houver revisão do piso nacional da educação, o governo tem que mandar uma lei específica para a Assembleia, garantindo que todas as oito carreiras da educação básica também tenham direito a essa mesma revisão do piso, também aqui no Estado de Minas Gerais. A oposição, isso é uma construção que nasceu dentro da oposição, a deputada Beatriz Serqueira retomou a memória que foi feita em cima da construção desse ponto aqui durante a tramitação, Fernanda, que foi na Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária que esse dispositivo foi incluído e ela lembrou, frisou mais uma vez, que foi feito com a anuência do governo. O governo não foi pego de surpresa, ele teve conhecimento de que havia necessidade de fazer essa alteração no projeto e concordou com isso à época, mas depois disso o governador apresentou um veto parcial a esse ponto da proposição de lei. Para a oposição, qual o entendimento, o argumento, Fernanda? É que do jeito que estava o projeto original, permitia que o governo fizesse reajustes diferenciados entre as oito carreiras da educação. A construção feita aqui na Assembleia foi no sentido de garantir esse direito a todos os servidores da educação básica nas oito carreiras. Mas, como eu falei, o governador vetou esse ponto e agora a gente tem a discussão que a Assembleia tem que se posicionar, se manifestar, se ela concorda ou não com o veto do governador. Ou seja, se concorda ou não com os argumentos do governador, entendendo que essa vinculação, essa garantia às carreiras não é devida. Isso é o argumento do governador do Estado, respaldado em julgamentos do Supremo Tribunal Federal, que dariam razão para o governador, e segundo as razões do veto apresentadas aqui à Assembleia. O relator aqui no plenário, o deputado designado para relatar o veto aqui no plenário, é o deputado professor Cleiton, que é da oposição, está opinando então pela derrubada do veto, que faz todo sentido diante do que você explicou aí. E o relator, inclusive, ele rechaça esses argumentos desse julgamento do Supremo. O argumento do relator foi o seguinte, que não há, nessa proposta, vinculação de piso aqui em Minas ao Piso Nacional da Educação. A questão aqui não é vincular, é garantir que todas as oito carreiras de educação básica tenham direito à revisão do piso de educação quando ele for concedido pelo governo federal. É esse o ponto aqui que está sendo discutido agora. E para que os deputados concordem com o relator e derrubem o veto do governador Rubinho Zema, pelo menos 39 deputados agora, daqui a pouquinho, precisam votar não na votação entre si. Não tem que votar não, pelo menos 39 para derrubar o veto do governador. Se isso não acontecer, fica mantido o que o governador argumentou, que esse ponto deva ser excluído aí dessa legislação. Não havendo então essa garantia expressa na lei das oito carreiras de educação básica, terem direito a essa revisão no mesmo molde, no mesmo percentual e na mesma periodicidade do piso nacional da educação, quanto for definido lá em Brasília. É o que a gente vai ver daqui a pouquinho. Então, vamos ver quantos deputados presentes. É, pelo menos 39 deputados têm que estar presentes para votar e dentro da votação, 39, pelo menos, têm que votar não para que o veto seja derrubado. Obrigado, deputado Arantes. Portanto, acoram para dar início à votação em turno único do veto número 14 de 2024. Portanto, peço atenção às deputadas e deputados para que possam participar da votação. As deputadas e deputadas que desejarem manter o veto registrarão sim, e os que desejarem rejeitá-lo registrarão não. A presidência lembra ao plenário que o veto será rejeitado se obtiver no mínimo 39 votos contrários. Portanto, a presidência vai iniciar a votação ao veto, o veto ao artigo 6º da proposição comparecer pela rejeição. Em votação. Está em votação neste momento, então, o veto parcial do governador a proposição de lei aprovada pela Assembleia que revisa o subsídio dos servidores públicos. O governador vetou o artigo que garante as oito carreiras da educação, a recomposição salarial na mesma periodicidade e no mesmo percentual das atualizações do piso salarial nacional do Magistério Público da Educação Básica. A presidência vai proceder segundo a chamada de votação em votação. Vimos logo, antes de iniciar a votação, vimos que a oposição e outros deputados se retiraram do plenário, então estão abrindo mão de votar nessa votação desse veto. Pouquíssimos votos manifestados neste momento no painel. Provavelmente não atingiremos o mínimo de 39 votos necessários para validar essa votação aqui no plenário da Assembleia. Votaram-se em três, não dois, cinco ao todo. Obviamente não houve votos para dar prosseguimento à votação deste veto. Portanto, a presidência passa a discussão do segundo veto, em turno único do veto 12 de 2024, a proposição de lei 25.757, que dispõe sobre a contratação por tempo determinado para a função de funções de magistério em órgãos e entidades da administração pública direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo. Antes, porém, a presidência suspende por dois minutos o trabalho. A presidência suspende por dois minutos solicitando a inversão da pauta dessa reunião, de modo que os vetos 12 e 14 sejam apreciados em último lugar nesta ordem. Portanto, a presidência vai, neste momento... Portanto, a presidência vai dar início à discussão em turno único, nesse momento, do veto número 3 de 24, veto parcial à proposição de lei número 25.763, que dispõe sobre a instalação de estabelecimentos industriais destinados à produção de açúcar e etanol no Estado, esgotado o prazo constitucional sem emissão de parecer. Nos termos do parágrafo segundo, artigo 145 do Regimento Interno, A presidência designa, relator da matéria, o deputado Douglas Melo. A presidência vai designar, neste momento... A presidência suspende por dois minutos o trabalho. Prazo regimental. Em condições, portanto, com a palavra do deputado Douglas Melo. Em condição, senhor presidente. Cumprimentar aqui os... Cumprimentar o Sindhute de Sete Lagoas. Nosso presidente. Governador do Estado, no uso da sua atribuição, que lhe confere no artigo 90, combinado com o artigo 7011 da Constituição do Estado, opôs veto parcial à proposição de lei número 25.763, 2024, que dispõe sobre a instalação de estabelecimentos industriais destinados à produção de açúcar e etanol no Estado. As razões do veto foram encaminhadas por meio de mensagem, incluindo o veto na ordem do dia para apreciação, o presidente da Assembleia, nos termos do artigo 145 do Regimento Interno, designou este deputado como relator para emitir e parecer em plenado sobre a matéria. A fundamentação, o governador do Estado comunicou à Casa, por meio dessa mensagem, à oposição do veto parcial à proposição que dispõe sobre a instalação de estabelecimentos industriais destinados à produção de açúcar e etanol no Estado, segundo a mensagem do seu artigo, segundo, além do seu artigo terceiro, estabelecem exigências excessivamente rigorosas para a instalação de estabelecimento industrial de que trata a proposição, gerando custos adicionais para a sua implantação. Ainda segundo o documento, essas exigências não devem ser previamente fixadas em lei, mas sim definidas pelo Poder Executivo, a partir de estudos técnicos relacionados pelos órgãos competentes e responsáveis pela avaliação de viabilidade do empreendimento. Ademais, a definição arbitrária de espaçamento mínimo confronta com a própria Constituição Econômica da livre concorrência, desestimulando a vinda de novos empreendedores para a região. Dessa forma, o governador reiterou que os dispositivos em análise possuem caráter eminentemente administrativo, razão pela qual são reservados à administração pública e ferem o princípio da separação de poderes. Na mesma mensagem, o chefe do Poder Executivo reiterou a existência de inconstitucionalidade em outros dispositivos do texto legal, quais sejam do artigo 1º e 2º do artigo 4º, também por afronta o princípio da liberdade como garantia do excessivo da atividade econômica e o princípio da subsidiariedade que prevê a intervenção subsidiária e excepcional do Estado sobre o mercado. Sob a modalidade também de fomento administrativo a qual pressupõe consensualidade. Nesses vetos, fundamentou o governador que, na ordem econômica constitucional, cabe ao Estado fomentar o desenvolvimento econômico e adotar os instrumentos para eliminar entraves burocráticos que embarassem o exercício da atividade econômica e, em última instância, resguardar os princípios da ordem econômica e dos fundamentos do Estado. Apesar do protocolo de intenções a ser celebrado entre a empresa e o Estado se facultativo do artigo 4º da proposição em análise, condiciona a sua exigência pelos órgãos que detiverem competência da emissão de atos e documentos autorizativos para o funcionamento do empreendimento e estabelece um requisito de reserva de mercado para a empresa que o celebrar, obrigando-o a adquirir de terceiros com propriedades rurais na área de abrangência da unidade industrial no mínimo 30% da cana-de-açúcar necessária ao processo produtivo. Por fim, foi identificada a ofensa à Constituição nos artigos 5º, 6º, 7º e 8º da proposição por inobservância à segurança jurídica, uma vez que a administração pública deve respeitar os direitos adquiridos e as situações jurídicas consolidadas para aumentar a previsibilidade, a estabilidade e a clareza das normas decisões, a fim de se evitar a incerteza jurídica ou situação constanciosa na aplicação do direito público. Consideramos que não há o que se opor nos argumentos trazidos pelo Poder Executivo. De fato, os dispositivos vetados esbarram em vícios de ordem jurídica. Dessa forma, entendemos que procedem às razões do veto parcial encaminhado pelo Governador do Estado a este Parlamento pelo que devem ser acolhidas. Senhor Presidente, diante do exposto, opinamos pela manutenção do veto 3-2024 referente à proposição nº 25.763-2024. Obrigado, deputado Douglas. Portanto, vamos dar início à discussão deste veto. Existem dois deputados inscritos, deputado da ELEC e deputada Beatriz. Pergunto se vão manter a discussão. Deputada Beatriz, tem a palavra. Deputada Beatriz abriu mão da discussão, portanto, não há outros oradores inscritos, encerra-se a discussão. Mas, deputada Beatriz pediu para encaminhar, então, a palavra, a deputada Beatriz tem a palavra. Presidente, eu agradeço. São dois minutos. Eu, na verdade, quero só explicar às pessoas o que aconteceu na votação do veto 14, o outro veto 12 era anterior a esse, porque acho que é importante que as pessoas, às vezes, a gente tem uma dinâmica de regimento interno que não permite que, na hora, a gente possa explicar. Então, é isso que eu quero fazer, para que as pessoas entendam que a votação dos dois vetos anteriores, elas terão que acontecer novamente. Não acredito que aconteça hoje, porque é preciso 39 presentes para votar o veto. E é preciso, para derrubar o veto, 39 votos pela derrubada do veto. Então, o que aconteceu aqui, que, no momento da votação, nós nos retiramos do plenário, porque nós vimos que nós ainda não temos os 39 votos para derrubar o veto. Mas, se nós tivéssemos nos mantido aqui, mesmo a nossa votação para a derrubada do veto, que não alcançaria os 39, ajudaria o governo a vencer essa votação, porque a votação ficaria com 39 presentes, mas não teria 39 pela derrubada do veto. Então, nós poderíamos, até numericamente, ganharmos, sei lá, 20, 24, não sei quantos votos nós teríamos. Mas, ainda assim, o veto seria mantido, porque nós tínhamos que ter os 39 para a derrubada do veto. Então, foi uma estratégia de plenário para que nós continuemos com o fôlego, tentando o diálogo, tentando o convencimento, porque a derrubada desse veto, nós avaliamos que ela é importante. Não é uma disputa com o governo, é uma disputa para dizer, olha, a educação tem esse lugar importante, o governo prometeu isso, é importante que isso seja mantido, até porque ele não está prometendo nada no lugar. A gente fica num limbo. E demonstrou também que o governo, sozinho, não tem 39 votos para manter o veto. Então, foi uma tática que se usa no plenário, mas que era importante que vocês entendam, mas que, na hora que ela acontece, a gente não tem como fazer essa explicação. Então, eu pedi, a minha inscrição foi, na verdade, para explicar esse processo. Os dois vetos não votados, hoje, eles vão voltar para a votação em algum momento, porque, enquanto a gente não vota os vetos, não dá para ter sequência na votação de outros projetos. Eu agradeço, presidente, eu só queria explicar, se ninguém me contestou, eu consegui explicar direitinho, com a dinâmica aqui do regimento interno. Então, era só para dar satisfação, e a gente continua tentando convencer para a derrubada do veto 14. Obrigada, presidente. Obrigado, deputada Beatriz. Portanto, peço atenção aos deputados e deputadas, pois vamos dar início à votação deste veto número 13. As deputadas e deputadas que desejarem manter o veto, registrarão sim, e os que desejarem rejeitá-lo, registrarão não. Portanto, a presidência vai dar início. Presidente, rapidamente me encaminhar ao veto. Deputado João, com a palavra, deputado João Parinho, para encaminhar. Esse projeto de autoria, deputada Maria Clara, ele já foi regulamentado pelo decreto. Então, o voto é pela manutenção do veto. Portanto... Voto sim. Vossa Excelência, encaminho o voto sim. Portanto, a presidência vai iniciar em votação o veto à linha F, do inciso 4º ao inciso 9º, aos incisos 9º, ao inciso 14º do artigo 2º e ao artigo 3º, aos parágrafos 1º e 2º do artigo 4º, e aos artigos 5º, 7º e 8º da proposição, comparecer pela manutenção. Portanto, em votação. Está em votação agora o veto número 13 de 2024. É um veto parcial do governador Romeu Zema à proposição de lei aprovada pela Assembleia que trata da instalação de estabelecimentos industriais destinados à produção de açúcar e etanol aqui no Estado. Essa proposição é oriunda de um projeto de lei da deputada Maria Clara Marra. O veto não teve na comissão especial, não houve relator, não houve uma opinião sobre ele, e o relator foi designado aqui em plenário, o deputado Douglas Mello. Nesse projeto que a Assembleia aprovou da deputada Maria Clara Marra, o governador foi contra uma série de requisitos técnicos exigidos para a instalação dessas empresas de produção de açúcar e etanol. Tivemos, então, o parecer do deputado Douglas Mello dando razão aos argumentos do governador, portanto, o parecer é pela manutenção do veto, e o líder de governo, o deputado João Magalhães, dizendo que esses assuntos do projeto já foram regulamentados por decreto, concordando, então, que ele seja mantido, o veto. Votaram sim 32 senhoras e senhores deputados, votaram ou não 16 senhoras e senhores deputados, não houve voto em branco. Registra meu voto sim, por favor, presidente. Registra o voto sim do deputado Arte Bechir e o não do deputado professor Clayton. Sim, do deputado Bim. Portanto, está mantido o veto neste projeto. Discussão em turno único do veto número 15 de 2024, que estabelece medidas de proteção e segurança para passageiros e condutores de transporte individual de passageiros, esgotado o prazo constitucional sem emissão de parecer. Nos termos do parágrafo segundo do artigo 145 do Regimento Interno, a presidência designa, relator da matéria, o deputado Charles Santos, indaga a vossa excelência se está em condições de emitir o seu parecer ou se fará uso de prazo regimental. Em condições, senhor presidente. Portanto, com a palavra o deputado Charles. Muito obrigado, senhor presidente. Boa tarde a todos. Parecer sobre o veto número 15 de 2024, referente à proposição de Lei nº 25.892 de 2024. O governador do Estado, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 70, inciso 2 da Constituição do Estado, opôs veto total à proposição de Lei nº 25.892, que estabelece medidas de proteção e segurança para passageiros e condutores de transporte individual de passageiros. As razões do veto foram encaminhadas por meio da mensagem 143 de 2024, publicada no Diário do Legislativo de 6 de setembro de 2024, incluindo na ordem do dia para apreciação nos termos... incluído na ordem do dia para apreciação nos termos do artigo 145, parágrafo 2º do Regimento Interno. O presidente da Assembleia designou este deputado como relator para emitir parecer sobre a matéria. Por meio da mensagem 143 de 2024, o governador do Estado encaminhou as razões do veto total à proposição de Lei nº 25.892, por inconstitucionalidade. Segundo a mensagem, não obstante a louvável intenção do legislador, o artigo 22 da Constituição da República estabelece em seus incisos 9 e 11 que compete privativamente à União legislar sobre as diretrizes da Política Nacional de Transportes e sobre Trânsito e Transportes. No exercício dessas competências, a Lei Federal 12.587, de 3 de janeiro de 2012, alterada pela Lei Federal 13.640, de 26 de março de 2018, definiu o conceito de transporte remunerado individual de passageiros e atribuiu aos municípios e ao Distrito Federal a competência para regulamentar certos aspectos da prestação desse serviço. Contudo, analisando a proposição vetada e as razões apresentadas pelo governador do Estado, não se verifica invasão em matéria de competência legislativa dos municípios ou da União, uma vez que não há regulação da prestação de serviço entre si, mas de requisitos de segurança, os quais compete ao Estado garantir, nos termos do artigo 5º, caput, da Constituição da República. Em face das ponderações aqui aduzidas, contrariamente aos argumentos do Poder Executivo, o veto deve ser rejeitado. Em face do exposto, opinamos pela rejeição do veto de número 15, de 2024, referente à proposição de Lei nº 25.892, de 2024, ao parecer, Sr. Presidente. Obrigado, deputado Charles. Portanto, em discussão, o veto. Para discutir, deputado Leleco está inscrito, pergunta se mantém, portanto, o deputado Leleco retirou a sua inscrição, portanto, não há outros oradores inscritos em certa discussão. A presidência, portanto, vai submeter...